para destravar o seu metabolismo, vitamina D é de graça a única coisa que você precisa somente é tomar 20 minutos de sol todos os dias segundo as pesquisas e os estudos científicos, confirma que mulheres com a vitamina D abaixo de 20 risco profundo de detecção e não perde uma drama sintomas da menopausa? Todos! 76 agora, o contrário disso, como eu faço para ativar a minha vitamina D? além de fazer exercícios todos os dias, é importante que você Júlia, mas eu não quero sair, não quero sair de casa você expõe o antebraço no sol, sem protetor solar, daqui para cá do joelho até o seu pé, você expõe essas quatro partes do seu corpo e depois não vale passar sabonete porque a vitamina D hoje é considerada um hormônio muito importante no nosso corpo então, quando você toma esse solzinho, libera tipo um óleo então você só passa uma água, porque até 6 horas, esse olhinho, ele volta a absorver o seu corpo que é o hormônio D, que é considerado cientificamente falando e até 6 horas, se você passar sabonete, você perdeu aquele dia então só passa uma aguinha e deixa lá, para absorver o ideal da sua vitamina D, segundo os estudos científicos é acima de 50, mas acima de 30 já está bom então meninas, para modular a sua flora intestinal vocês já entenderam que é importante comer nos horários, ativar o GH ativar, para que você consiga ativar a serotonina ativar a sua vitamina D acima de 30 desintoxicar o seu intestino por que desintoxicar o seu intestino? porque ele é o seu segundo cérebro se ele estiver intoxicado, não vai adiantar você ficar tomando prebiótico, probiótico e nada disso se você está gostando desse vídeo até agora, você clica no link senta o dedo nesse like, porque não adianta nada eu estar aqui entregando para você só conteúdo que eu entrego para as minhas alunas e você está até aqui até agora e ainda não deu seu curtir, então aproveita, já dá o teu curtir, já dá o teu like faz a tua pergunta aqui embaixo, pergunta o que você quiser que eu vou fazer um vídeo só para você, tá bom? senta o dedo no like ele já estiver no teu lugar clica agora, link vermelhinho o que você quiser